E logo no primeiro orçamento, no primeiro mandato, no primeiro ano, desta maioria absoluta colocasse esta circunstância, é um mau pronúncio para o que aí vem. E termino dizendo que, por isso, o precedente de hoje não é uma questão menor, é uma questão maior. Porque quando se diz que o critério será o mesmo para tudo que vier à frente, o que se está a dizer é que tudo se permitirá à maioria absoluta pelo que vier à frente. E eu creio que isso é inaceitável para os próximos quatro anos e meio deste mandato. Este ponto, Sr. Presidente, para nós vai ser importantíssimo. Continuaremos este final.